Acessores participam de cursos na Câmara Municipal do Rio. Vai transformar de vez todos os nossos projetos, as nossas elaborações, porque aqui a gente pode ver realmente que está sendo feito de certo, está sendo feito de errado. Um drama que parece não ter fim. Meu filho, Antônio Samuel, ele sumiu na Praia Vermelha, dia 8 de julho. No Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, Defensoria Pública lança uma campanha na capital. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, só no primeiro semestre de 2023, 2.900 pessoas desapareceram. Um aumento de 11% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A Câmara de Vereadores do Rio desenvolve uma série de atividades para ajudar as famílias de desaparecidos. Você vai ver também. Projeto de lei que inclui a Semana Municipal de Conscientização sobre Alergia Alimentar no calendário oficial da cidade é discutido no plenário. A alergia alimentar é um problema de saúde pública que cresce no mundo todo. E o combate à Covid. Capital registra o primeiro caso de transmissão local da variante Eris. Quarta-feira, 30 de outubro de 2023. O CRN2 está começando agora. Boa noite. A Câmara Municipal reconheceu nesta quarta-feira a pintura de grafite como patrimônio cultural do Rio. A proposta aprovada em primeira discussão cria também um programa de incentivo às artes visuais em diversos espaços da cidade. Aprovada em segunda discussão o projeto de lei que inclui a campanha junho, o mês verde, no calendário oficial da cidade. A proposta prevê que a campanha de conscientização sobre educação ambiental e sustentabilidade seja realizada anualmente, sempre no mesmo mês. O parlamento aprovou em primeira discussão o projeto de lei que declara o grafite como patrimônio cultural do município do Rio de Janeiro, fixa permissões para pintura de grafite, cria o programa de incentivo ao grafite e demais artes visuais. E o projeto que trata da implantação do polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Cordovil, também foi aprovado. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, o parlamento também aprovou em primeira discussão o projeto de lei que inclui a Semana Municipal de Conscientização sobre a alergia alimentar no calendário oficial da cidade. A alergia alimentar é um problema de saúde pública que cresce no mundo todo. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, este tipo de alergia afeta cerca de 6% das crianças com menos de 3 anos e 3,5% da população adulta. Também aprovados em primeira discussão o projeto que institui o sistema de instrução permanente para a prevenção à febre maculosa, chamada febre do carrapato no município. A proposta prevê a realização de ações educativas e eventos públicos para informar a população sobre a doença. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que inclui a Praça do Parque União, na Maré, como polo gastronômico e cultural da cidade. Ali, a Praça do Parque União é o grande centro cultural e gastronômico da Maré, onde recebe diversos visitantes, não só das outras comunidades da Maré, mas da cidade inteira, com apresentações de forró, de músicas, da sua grande maioria realmente de tradição nordestina, mas acaba sendo hoje o lugar da Maré onde concentra o maior número de atividades ali culturais e gastronômicas. O projeto que dá o nome de Ildemar Diniz, o monarco, a um logradouro no bairro de Madureira, foi aprovado em primeira discussão. O cantor e compositor, que morreu em 2021, é uma das maiores personalidades do samba brasileiro. Além disso, foi o principal representante da velha guarda da Portela. Aprovado em primeira discussão, o projeto que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza e material da cidade, a Rádio Saara, considerada a voz do centro do Rio. Com uma programação de utilidade pública diária, ela é dedicada à organização de eventos sociais e culturais, que proporciona a integração do maior conjunto de lojas a céu aberto da América Latina. Durante a sessão, os vereadores analisaram ainda o projeto de lei que possibilita a realização de debates entre alunos do município sobre conteúdos curriculares administrados nas escolas públicas. Bom, existem dois aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro é o aspecto formal, que é a inconstitucionalidade de se propor a alterar um componente curricular, o que vai contra a LDB. O outro aspecto que eu gostaria de destacar é o do conteúdo da proposta, que, num primeiro olhar, parece só uma proposta um pouco vaga, de incentivar a discussão de conteúdos diversos entre os alunos. Mas, quando a gente faz uma leitura um pouco mais atenta, vemos que o projeto abre um espaço que pode colocar em questão conteúdos científicos. O debate é a principal forma de conhecimento e divulgação e propagação da pesquisa e do cenário científico. O que cria cenários para que haja divulgação de fake news, mau conteúdo, é justamente a falta de abertura para o diálogo, independente da fonte. O que eu quero é possibilitar que as pessoas debatam assuntos, sempre havendo a mediação do professor, diante de qualquer tema a ser abordado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retornará em segunda discussão. E olha, também durante a sessão desta quarta-feira, foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei que prevê a divulgação do Disque 100. O número é usado para incentivar as pessoas a denunciar qualquer suspeita de trabalho análogo à escravidão. Segundo a proposta do vereador Jair da Mendes Gomes, cartazes com o número do Disque 100 devem ser afixados nas cabines dos elevadores e em locais visíveis e de fácil leitura. Agora, o projeto será analisado pelo prefeito Eduardo Paes. Saiba agora quais são as atividades previstas para amanhã, quinta-feira, na Câmara Municipal do Rio. As atividades começam às 10 horas da manhã, com uma reunião com ambulantes no auditório. A iniciativa é a do vereador Edson Santos. Uma hora da tarde começa a solenidade para entrega de moções também no auditório. A organização é da vereadora Verônica Costa. Já no cerimonial, às 3 horas da tarde, acontece uma visita guiada do Colégio Adventista de Botafogo, com a participação de 20 alunos. À noite, mais duas atividades. Às seis e meia no plenário, será realizada uma solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao médico Antônio Macedo Dacre. A iniciativa é do vereador Rafael Aluísio Freitas. No mesmo horário, às seis e meia da tarde, mais no Salão Nobre, tem uma solenidade em homenagem à Federação Bandeirantes do Brasil, organizada pelo vereador Atila Nunes. Um dado preocupante agora. 2.900 casos de desaparecimentos foram registrados só no estado do Rio, no primeiro semestre deste ano. O levantamento é do ISP, o Instituto de Segurança Pública. A Câmara Municipal vem desenvolvendo ações para ajudar famílias de desaparecidos. Hoje, a Defensoria Pública, em parceria com outros órgãos, lançou uma campanha de prevenção e enfrentamento. Nicolas tinha 17 anos quando saiu de casa em março do ano passado para encontrar amigos numa padaria em Itaboraí, na região metropolitana. E nunca mais voltou. A mãe, Fabiana, não se conforma. Eu não vou desistir, entendeu? Eu sei que meu filho está vivo, está por algum lugar. O que aconteceu no momento realmente não me interessa, me interessa achar o meu filho. Já o filho de Dona Maria desapareceu há mais de quatro anos. Meu filho, Antônio Samuel, ele sumiu na Praia Vermelha, dia 8 de julho. Ele saiu um belo dia para tomar banho, estava meio brigado com a esposa, estava desempregado, deixou um filhinho que hoje está com oito anos e até hoje. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, só no primeiro semestre de 2023, 2.900 pessoas desapareceram. Um aumento de 11% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Para reduzir esses números, a Defensoria Pública e outros órgãos ligados ao tema lançaram a campanha de prevenção ao desaparecimento de pessoas que contará com várias ações na semana que marca o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. A minha filha desapareceu com 28 anos e ano que vem ela faz 50 anos. E isso é a pior dor, porque a dor da morte faz parte da vida. É a única coisa que a gente sabe mesmo, quando sai da barriga da mãe, é que nasceu para morrer. Só não sabe quando e onde. Mas o desaparecimento, não. De acordo com dados do ISP, em 2022, a maior incidência de desaparecimentos foi entre pessoas de 15 a 29 anos que representaram 1.839 casos. É importante que a população desmistifique essa história de que tem que esperar 24 horas para comunicar na delegacia o desaparecimento, porque quanto mais cedo a gente faz essa comunicação, mais chances do desencontro. E ações como essa, de sensibilização social, de mobilização social, de fazer com que todo mundo se implique nesse processo de encontro, sobretudo de crianças. A perspectiva de que cuidar de criança também é um dever de todos nós. Vai contribuir, a gente espera que contribua, para que esses índices abaixem. A Câmara de Vereadores vem realizando ações e elaborando leis para contribuir para a causa. Entre elas, as ações que dispõem sobre a política municipal sobre o tema e a inclusão do Dia das Famílias com Pessoas Desaparecidas e a Semana de Mobilização Municipal da Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes Desaparecidos no calendário oficial da cidade. O procurador-geral Luciano Matos destacou que campanhas são fundamentais para dar visibilidade às mães de crianças desaparecidas. Esses levantamentos, o aumento ou diminuição vão orientar as políticas públicas dos governos, mas o fato é que tendo a oportunidade concreta de localizar essas pessoas e identificar é um avanço muito grande. E isso se faz com o envolvimento de todos, alimentando e buscando os registros dessas pessoas desaparecidas. Quarta-feira, dia de Câmara Rio, reportagem especial. O tema do programa de hoje é e-esportes. A atividade está tão em alta que o Rio de Janeiro vai receber a primeira arena de games do Brasil. Um negócio bilionário que conquistou o planeta, com um público que não para de crescer o mercado de jogos eletrônicos, faturou no ano passado, em todo o mundo, quase 197 bilhões de dólares. No Brasil, o negócio movimenta 12 bilhões de reais por ano. A gente cresceu a taxas superiores ao que cresceu a economia do país e ao que cresceram outros mercados desenvolvidos de jogos no país inteiro. O que coloca o país como líder em receita no setor na América Latina e o décimo terceiro no ranking mundial. Os games é uma janela para a economia criativa, não só do ponto de vista de lazer e entretenimento, mas também de empregabilidade. O mercado brasileiro, que já vinha crescendo em ritmo acelerado, aumentou mais ainda durante a pandemia, impulsionado por fãs e jogadores profissionais que vêm se destacando em campeonatos internacionais. Com três meses, eu já estava em uma das maiores organizações do jogo. Comecei a ganhar dinheiro, comprei meu primeiro carro, aposentei minha mãe, meu padrasto. A cidade do Rio de Janeiro pretende conquistar a liderança do mercado de games no Brasil e já prepara a construção de uma arena. Essa arena game coloca o Rio de Janeiro na vanguarda nacional. O programa Câmara Rio Reportagem Especial começa logo depois do CRN2. Rio de Janeiro registra o primeiro caso de transmissão local da variante Eris e a Secretaria de Saúde alerta a população para tomar a vacina bivalente contra a Covid. E mais, assessores parlamentares participam de cursos sobre elaborações legislativas na Câmara Municipal. Não saia daí, o intervalo é rápido. Foi confirmado nesta quarta-feira o primeiro caso de transmissão local da variante Eris da Covid na cidade do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde alerta para que as pessoas tomem a vacina bivalente. O anúncio da transmissão foi feito pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Trata-se de um paciente de 46 anos que havia se vacinado, mas não tinha tomado a vacina bivalente. É um paciente que apresentou sintomas leves, no momento não apresenta nenhum sintoma e esse paciente não tinha histórico de viagem. Isso já constata que é uma transmissão local. Esse é o segundo caso de Eris registrado em todo o país. O primeiro foi em São Paulo, no dia 18 deste mês. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a subvariante EG5 não demonstrou mais gravidade do que as outras variantes. O secretário Sorães recomendou que as pessoas busquem um posto para tomar a vacina bivalente. A procura pelo imunizante está abaixo do esperado. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio é que todas as pessoas acima de 12 anos procurem uma unidade de saúde para realizarem o reforço com a vacina bivalente. Não há nenhum indício de que essa nova subvariante escape da proteção vacinal. O Rio de Janeiro alcançou uma cobertura vacinal muito alta. A gente alcançou 98% das pessoas com primeira e segunda dose da vacina para a Covid-19. Só que essa proteção não dura para sempre. E além das clínicas da família e centros municipais de saúde, a vacina bivalente contra a Covid está disponível em postos espalhados pela capital. Um deles fica em Botafogo, na Rua General Severiano, número 91. O supercentro carioca de vacinação funciona das 8 da manhã às 10 horas da noite. A vacina bivalente também está disponível no aeroporto Santos Dumont, sempre das 8 da manhã e 6 horas da tarde. Na zona norte do Rio, a vacinação acontece no Norte Shopping, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. No Shopping do Meia, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E no Shopping Boulevard, onde o atendimento acontece das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. E olha, a polícia vai pedir a interdição das atividades de uma indústria em Queimados, na Baixada Fluminense, pela prática do crime de poluição hídrica. Uma força-tarefa identificou a empresa como a responsável pelo despejo de um composto presente nos detergentes no Rio Queimados. O incidente provocou a paralisação da estação de tratamento do Guandu por mais de 13 horas. 11 milhões de pessoas foram afetadas. Segundo a polícia, a indústria já tinha sido embargada por causa do descumprimento de licença ambiental municipal pela Prefeitura de Queimados. A espuma branca no Guandu foi detectada na última segunda-feira, o que fez técnicos da CEDAI suspenderem a captação. O fornecimento está voltando aos poucos nas cidades da região metropolitana. E acontece neste momento, no Palácio Pedro Ernesto, mais uma reunião da Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio. Essa é a sétima e a última reunião temática da Comissão Especial de Combate ao Racismo. O foco dessa vez é a valorização da cultura afro-brasileira no Rio. Com o tema Combate ao Racismo na Cultura, a contribuição dos blocos afro-zafochés em Maracatu, a escutativa promoveu a participação popular e ressaltou as experiências e desafios enfrentados por essas expressões culturais. Os afro-zafochés, blocos afro, estão sempre muito escondidos, né? Então, quando alguém nos encontra, a gente tem que agradecer e ficar muito feliz e aproveitar esta oportunidade. O próximo passo da comissão será a elaboração de um relatório final com o objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas que valorizem e promovam a riqueza cultural e histórica dessas manifestações. Acabou a escuta total da cultura de fazer uma audiência pública, que é assim que a gente faz a partir de cada tema de escuta que a gente faz. E depois é se debruçar num relatório. A Comissão de Justiça e Redação realizou um curso sobre elaborações legislativas. Um dos objetivos é auxiliar os assessores parlamentares na hora de escrever um projeto de lei. João Fábio é advogado e trabalha na Câmara de Vereadores há 14 anos. Ele busca mais conhecimentos sobre o processo legislativo. É muito importante para que a gente possa fazer proposições, propor leis para o município, para ajudar a população, e estar lado a lado ali com cada parlamentar, orientando no dia a dia, sendo especificamente um anjo da guarda para eles. João Fábio está inscrito no curso de capacitação promovido pela Comissão de Justiça e Redação com o apoio da consultoria e assessoramento legislativo da Câmara Municipal. O objetivo da iniciativa é aprofundar os conhecimentos sobre o processo legislativo, a redação de projetos de leis e a sua adequação aos princípios constitucionais e às normas vigentes. A gente focou nas demandas pertinentes ao parecer da Comissão de Justiça. Então, no que diz respeito à constitucionalidade, competência, iniciativa, aos pareceres normativos, a Lei Complementar 48, aqueles aspectos que a Comissão de Justiça examina com relação à constitucionalidade e redação quando o projeto cai na mão deles. São muitos detalhes, são muitos regramentos específicos. Então, a proposta do curso é exatamente trazer de uma forma mais leve, mais conceitual para ajudar os assessores dos gabinetes a colaborarem com o poder legislativo e com a população também. Hoje foi o primeiro dia do curso de noções para preposições, elaborações de projetos legislativos. É um avanço muito grande. Cada dia que passa, nós qualificamos mais o trabalho desse legislativo carioca. E eu tenho certeza que essa casa aqui vai continuar com a sua alta produtividade e, com certeza, mais ainda, com mais qualidade. Eric trabalha na Câmara Municipal há apenas um ano como assessor parlamentar. Ele quer sempre aprender mais. Vai transformar de vez todos os nossos projetos, as nossas elaborações, porque aqui a gente pode ver realmente que está sendo feito de certo, que está sendo feito de errado. E, é claro, ter todo o apoio técnico também para a gente poder dar continuidade a esse trabalho. Em solenidade realizada nesta quarta-feira, a Câmara Municipal homenageou o engenheiro Marco Aurélio Regalo de Oliveira, secretário municipal de conservação, com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Celso Costa. Marco Aurélio Regalo de Oliveira é engenheiro civil, secretário municipal de conservação. Ele é formado pela Universidade Veiga de Almeida, com MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Há 35 anos, faz parte do quadro de servidores da Prefeitura do Rio. Marco Aurélio começou a carreira na Secretaria Municipal de Conservação. Ele também exerceu as funções de gerente de conservação, assessor e subsecretário. Além disso, trabalhou na Fundação Rio Águas. Marco Aurélio recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. No plenário, amigos, colegas de trabalho e a família. A iniciativa foi do vereador Celso Costa. São 35 anos como servidor, né? Servir essa cidade é uma dádiva, né? Ser funcionário público de carreira, servidor público em servir essa cidade maravilhosa e num momento desse de carreira dele, que o cargo mais alto da Secretaria, na qual ele presta serviço como engenheiro, ele assumiu o cargo de secretário de conservação. Um desafio enorme de cuidar da nossa cidade maravilhosa, de tratar a cidade maravilhosa, deixar a cidade bem conservada no que diz respeito aos passeios dessa cidade. Para ele, principalmente, eu acho que é o ápice de um servidor público ser reconhecido em vida com a medalha Pedro Ernesto. E para mim, está sendo uma honra e um prazer. Hoje, a minha homenagem é extensiva a todos aqueles que, ao longo do caminho, me ajudaram a chegar aqui. Ninguém constrói uma carreira dessa sozinho. Ser servidor público é uma coisa que leva tempo, ninguém ensina, não existe escola. Só o tempo e os amigos. E a esses amigos é que eu dedico essa homenagem de hoje, que é tão bacana você ter uma história de tantos anos e, no final, se ela é reconhecida. Muito obrigado à Câmara de Vereadores. E o CRN2 termina aqui. A seguir, você acompanha o programa Câmara Rio Reportagem Especial. O tema é e-esportes. Atividade está tão em alta que o Rio de Janeiro vai receber a primeira arena de games do Brasil. E só para lembrar, você pode acompanhar nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão aí para você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri